Que existem três pilares para conseguir uma gravidez. E dentro desses três pilares, nós vamos ter um ponto que é a informação, que é a carga genética que tem, ou seja, quando o embrião pegou essa informação do espermatozoide, começou a dividir, dividiu tudo certo, conseguiu compactar, ele dividiu toda essa informação de maneira correta. Então, nós temos aqui o desenho dos cromossomos. Aqueles cromossomos, aqueles pares de cromossomos, tudo certinho. Então, um dos pontos mais importantes e provavelmente o que tem maior relação, chances de termos um bebê normal, é a informação genética, que é o que a gente consegue saber através da biópsia. Não é que todo mundo tem que fazer biópsia. A informação, se ela está alterada no embrião, por mais que eu saiba ou não, se essa informação está alterada, eu não terei chances que esse embrião me dê um bebê. Então, sim, precisamos da informação correta para que ele me dê um bebê. O segundo ponto para a gente ter uma evolução desse embrião, nós precisamos de um ponto que é difícil de entender, que se chama energia. Eu coloco como três pilares. O primeiro pilar, a informação do embrião. O segundo pilar, para a gente conseguir a gravidez, é a energia do embrião. Não adianta que eu tenha um embrião, por exemplo, de uma classificação muito baixa, ou seja, com poucas células, pouco expandido, pouco evoluído, que ele tenha, é correta, mas que como tem poucas células, ele tenha pouca energia. Ou seja, a força, a quantidade de células realmente vai ser menor e ele terá menos energia. E é um embrião que talvez, por mais que a informação esteja certa, ele não evolui. E depois nós vamos ter também embriões que sempre com informação genética está correto, o embrião bonito, ele tem mais energia. Se ele está bonito é porque ele tem muitas células, teve toda a energia suficiente para ele evoluir, e provavelmente vai ser um embrião que vai ter um potencial bem maior do que o outro. E o terceiro ponto para você conseguir a gravidez, já não depende tanto do embrião, mas sim esse ambiente, ele é tanto o laboratório, o laboratório, então se eu tenho um laboratório que a qualidade não é muito boa, ou um laboratório muito novo que não foi testado, ou um controle de qualidade não é bom, eu não vou conseguir que esse embrião evolua até o estágio de blastocisto, talvez é melhor transferir no terceiro dia, mas se temos um bom laboratório, ele tem maiores chances desse embrião evoluir. E também, finalmente, para ter a gravidez, um embrião com informação correta, com boa energia, precisa também, além do laboratório, que o útero, ou seja, a mãe, a receptora desse óvulo, a que produziu esse óvulo, a receptora desse embrião, que ela tenha um endométrio bom, níveis hormonais corretos, e que esse endométrio, esse útero, esteja preparado e em equilíbrio para receber esse embrião e conseguir uma gravidez. E aí